E aí amigos do BitFoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal E galera, hoje eu queria já começar agradecendo os 40 mil inscritos, muito, muito obrigado pelo apoio de vocês Eu já falei bastante sobre isso no último episódio que foi especial de uma hora, mas nunca é demais ressaltar galera Ninguém chega a nenhum lugar sem a ajuda dos outros e no caso, quem tá crescendo no canal não sou nem eu, é vocês, tá ligado? Então, parabéns pra vocês também e muito obrigado pela força O que a gente vai fazer nesse episódio aqui galera, vai ser jogar contra o Sassuolo, contra a Sampdoria pelo campeonato italiano E contra o Torino aqui pela Copa da Itália, com um porém No último episódio a gente fez uma votação e vários de vocês, ou a maioria de vocês, decidiu que contra os times mais fracos A gente deveria simular os jogos no campeonato italiano, então o jogo contra o Sassuolo a gente já vai começar simulando Eles estão em 15º na tabela, então eu acho que dá pra gente ganhar tranquilamente Os restantes dos dois outros jogos aqui, a gente joga normal Outra coisa que vocês votaram galera, foi pra gente vender o Diego Costa e o Niang Aqui, vamos fazer uma boa grana e de repente conseguir trazer um reforço massa aí com essa grana O Arsenal ofereceu 40 milhões pelo Diego Costa, vamos tentar tirar uns 50, 50 e pouquinhos Chega aí o Wenger no escritório, a gente tá ligado que o Wenger junto com o Zidane são um dos mais mão de vacas aqui do game Vamos pedir 53 milhões, vê o que ele acha Ele bateu o pé, só quer pagar 40 milhões e 200 Já começou Wenger, começou cedo hoje hein cara A gente pede 50 milhões então, abaixando um pouco a nossa pedida E ele aumentou um pouquinho, 42 Eu vou pedir 49, tirando aquela cláusula de venda que ele tinha colocado Ele aceitou, show de bola, quase 50 milhões aí no jogador de 31 anos Apesar de que o Diego Costa tava jogando muito Vendemos o nosso craque E o Niang aqui, o Manchester United ofereceu 27 milhões por ele Nosso auxiliar técnico acha que a gente consegue tirar até 52 milhões Vamos tentar dar aquela negociada Chega o Mourinho aí, geralmente ele é mais tranquilo de negociar do que o Wenger né Ofereceram 27 milhões, vou pedir o que? 44? Eu acho que vai ficar puto né Ou um pouquinho menos vai Tenho medo o cara ficar indignado mano, ofereceram pouco né Aí 40 milhões, pode ser então, vamos ver se o Mourinho aceita 30 milhões ele ofereceu Eu abaixo um pouquinho a pedida e peço 39 milhões O que que tu acha Mouro? O Mouro ofereceu só 30 mesmo Bom, eu abaixo um pouquinho mais 37 milhões, Mourinho paga aí parceiro Vocês tem muita grana que eu sei Aceitaram, boa! Então pro jogo contra o Sassuolo Como a gente vai simular, eu quero botar força máxima em campo Pro computador conseguir ganhar o jogo aí pra gente Imagina se os caras não conseguem ganhar, seria ruim tá ligado? Então vamos botar o time máximo aí, melhor time que a gente tem Com o Romagnoli entrando aqui na zaga O Soler ali no meio como sempre E lá na esquerda o Muniain porque o Mancini tá machucado Então vamos começar a simulação aqui E eu queria pedir pra você deixar o seu like no vídeo Se você assiste aí e curte tá ligado? Deixa o like que ajuda muito na divulgação do vídeo da série e do canal Se você não for inscrito, tiver aqui passando de bobeira Parceiro, te convido a se inscrever aqui A gente traz modo carreira todos os dias Enquanto o Soler faz 1x0 pra gente ali Todos os dias, parceiro Então você não vai perder nada se você se inscrever, tá ligado? Me embolei um pouco, mas é isso aí Se inscreve, não perde tempo e acompanha tudo com a gente, tranquilo? Muito obrigado por chegar aqui E enfim, cara, tá acabando o jogo aí 3x0 pra gente Diego Costa marcou mais um gol Provavelmente o último jogo dele com a camisa do Milan Adeus, Diego, muito obrigado E foi bom enquanto durou Outra coisa que vocês decidiram, galera Em votação aí, foi contratar o Laporte Como um zagueiro pra vir de graça na próxima temporada Mas olha só, tem um xizinho ali do lado da negociação dele O que aconteceu? A gente não conseguiu Nosso auxiliar técnico não conseguiu Oferecer um contrato que ele aceitasse Então eu vou ter que esperar uma semana aí, mais ou menos Pra conseguir fazer uma proposta pra ele de novo, tá ligado? E o Aspelicueta e o Bailly Que a gente tinha negociado os salários já Não vão vir aqui Porque a gente vai trazer o Laporte É isso que eu quero Galera, o Mancini tá machucado Não pode treinar Eu vou botar esse Lugano aqui É um lateral esquerdo da base Ele tem over 51 ou quase 52 Com 16 anos O que é muito bom De acordo com aquele vídeo Sobre as categorias de base no FIFA 18 Que eu assisti, tá ligado? Então a gente vai treinar um pouco ele aí E ele tem, acho que potencial até 94 Uma parada assim Ele pode ser um cara absurdo aí Pra vir da nossa base Então eu vou dar uma treinada nele Então tá aí dois treinos pro Locatelli Que vai pegar over 80 E três treinos pro Lugano Que não é o Lugano do São Paulo Né galera? Em São Paulo agora Vamos ver aí como é que eles foram Notas CBCF e A O Luganão ali chegou a over 52 E o Locatelli não saiu do lugar Boa notícia O zagueiro Simit foi vendido pro Palmeiras Por 10 milhões e 500 mil Aí entrou 9 milhões Na nossa verba de transferências Galera, conseguimos chegar a acordo salarial Também com o Mané aqui E com o Keitá, tá ligado? Eu não vou ter como fazer votação nisso aí Eu vou ter que escolher um dos dois aqui E cara, o Mané ele joga nas pontas Seria bom pra gente Porém, cara, o Keitá no meio do campo Olha esse cara, bicho Ele tá muito monstruoso, tá ligado? Se não tem como não pegar ele, velho Os atributos dele são incríveis, mano Incríveis, tá ligado? Como marcador E com chegada na frente também Se liga, ele tem 91 de controle de bola 98 de drible Sendo um volante, tá ligado? O bicho é absurdo, mano Eu vou fechar com ele E na próxima janela de transferências Ele vai chegar pra dominar o meio campo Imagina ele e o Bacaioco no meio campo ao mesmo tempo Meu senhor Que isso Nossa, vai ficar uma coisa monstruosa Vamos aceitar aí, cara 165 mil de salário E ele vai assinar por 5 anos Bem-vindo ao Clube Keitá Coletiva de imprensa pro jogo contra a Sampdoria E eu vou dar aquela motivada no elenco do Milan Chegou uma proposta de transferência do Union de Santa Fé Pelo Zigoni Um atacante italiano Aqui uma proposta bem bizarra também Um time argentino Comprando um atacante italiano Sei lá, bizarrão Mas enfim Vamos aceitar 2 milhõezinhos aí As negociações então com o Mané Aspilicueto e Bailly foram encerradas O Thomas aqui A gente chegou a um acordo salarial com ele Porém, já vamos trazer aí o Keitá pro meio, tá ligado? Então não vou fechar com o Thomas Partey não Olha aí galera, tá confirmado Niang vendido pro Manchester United Por 37 milhões Entraram 34 milhões Nas nossas verbas de transferências E o nosso craque se foi Diego Costa sai do Milan Vai pro Arsenal Por 49 milhões E a gente tem mais 45 milhões aí Pra gastar em transferências Caraca Adeus Diego Nossa mano O cara começou a temporada Como última opção no ataque E se transformou no titular absoluto Então galera Pro jogo contra a Sampdoria A gente vai com o time reserva aí Porque depois a gente tem um jogo importante Pela Copa da Itália Onde eu quero estar com o time titular descansado Dragowski no gol A dupla de zagueiros rápidos aqui Mamana e o Pamecano O Fabinho Que pelo contrário é lento ali na direita O Sessão na esquerda No meio o Locatelli Nosso volante Que tá custando a chegar ao over 90 Cara, tá demorando Barella saindo ali O Tchalhanoglu meio que de camisa 10 A última vez que ele entrou assim Jogou muito bem Bacambula na frente Que virou reserva O primeiro reserva Já com o titular Agora vai ser o André Silva Depois da saída do Diego Costa Ou pelo menos até a gente contratar Um atacante melhor Ferran Torres na direita O Muni aí na esquerda Assim que a gente vai pra cima deles No lendário 5 minutos Tempo bom Então tamo aí num clima frio Dá pra ver pela respiração Dos jogadores ali Que tá frio Pabur Se liga Saiu fumacinha da boca do Fabinho ali Enfim, cara Temos todas as condições De vencer a Sampdoria Mesmo com o time reserva Bacambu Vai botar a bola pra rolar Pra cima deles Vem a Sampdoria Na falta perigosa ali Gabigol E praê na bola Vai bater o Gabigol Barella pode mandar Não era pra ele Mas tudo bem O Muni ainda O corte bate de canhota O goleiro pegou Caraca, boa jogada Mas o chute foi meio no meio do gol Pro Tchalhanoglu Daí ele bate bem Pode tocar ainda Pro Fabinho Meu Deus do céu Pra quem chega ali Bate pro gol Locatelli Passar perto Fabinho dominou Botou No Locatelli Tem espaço pra botar no Fabinho Aparece alguém na área Meu Deus Os caras tão escondidos Bota pro Bacambu Gol Do Milan Bacambu parceiro Que golaço Meu amigo Pegou um voleio de canhota ali No maior estilo Diego Costa Marcando um golaço No cruzamento De três dedos Do Fabinho O Bacambu Não pensou em botar a cabeça E nem finalizar de chapa Mano Ele fez o Stilling Com a pernoca ali E meteu Uma chicotada Um golaço Que bela Finalização Do Bacambu O Milan faz 1x0 na Samp E o Bacambu Fez só o segundo gol dele No campeonato italiano Mas tá tranquilo Boa garoto Final de primeiro tempo O time tá ok Nada demais Vou botar o Diogo J No lugar do Muni Que cansou um pouco E assim a gente volta Pro segundo tempo Tentar ampliar a vantagem Olha o praê Roubou a bola no ataque Botou pro Gabriel Barbosa Gol Da Sampdoria Gabigol Marcou contra a gente Aí Pra ser sincero Ele vinha jogando bem Fora aquela falta No começo do jogo Que ele isolou A face dele Não tem nada a ver Com a vida real Ele recebeu ali Na ponta E bateu de canhota Tirando do Dragovski 1x1 Tudo igual O passe Do Tchalhanoglu Ferran Torres Batou pro Diogo J E ele bateu Em cima do Viviano Olha a Sampdoria Chegando na direita Bola na área Que perigo Uma mana Tirou muito bem De bicicleta A bola voltou no praê A Sampdoria A Sampdoria está em sexto No campeonato Se não me engano Eles estão bem Gabriel Barbosa Meu Deus A zaga fez besteira Gol Do Gabigol De novo A zaga Entregou no pé dele Cara Eu acho que um zagueiro Tentou tocar pra alguém E a bola bateu No outro zagueiro Sobrou limpa Pro Gabigol Se liga A Sampdoria Veio chegando Trocando passes Roubamos a bola Nossa O maluco chutou Em cima do Fabinho E a bola sobrou Pro Gabriel Barbosa Ele finalizou muito bem E fez gols Dois gols na partida O que não acontece Na vida real Vai acontecendo no game Ele vai destruindo a gente Olha o Cicenhon Na bola Pro Diogo J Invadiu a área Tirou de um Tirou de outro Vai fazer um golaço Na hora de bater Ele foi travado Olha o Tchalhanoglu Botou pro Fabinho Ele mete um bolão Na frente Pro Ferran Torres Entra na área Ferran Torres Bota pra quem chega Diogo J Tá travado Olha a bola Sobrou no Barela Se não Meu Deus Entrou Gol Do Milan Parabéns parceiro Que golaço Talvez um dos gols Mais diferentes Mais da hora Que a gente fez Em toda a série Contando a parte Do Tottenham Sinistro Baralhinha Boa garoto Olha o Praê Na ponta esquerda Vai cruzar Meu Deus do céu Segura Alguém tira Ele bateu pra fora Pra Salit Meu Deus Entregamos nos pés Do Marega ali Agora vamos tomar o gol Caraca Que besteira Não pode ser Gabriel Barbosa De novo Gabi Cara Fomos destruídos Pelo Gabigol Olha o passe Do Dragovski Entregou nos pés Do Marega Ele só esperou Tocou no Gabigol Que chegou de carrinho E fez o gol Da Samp No final do jogo Eu tinha empatado E tava achando Que dava pra virar Quando acontece isso aí Eu tenho errado Tanto na saída de bola Na zaga Com o goleiro e tal Tem que prestar Mais atenção Joguei 3 pontos Ou pelo menos 1 ponto No lixo Oitavo gol Do Gabigol Na Série A O cara destruiu a gente Vai o Bacambu E acaba o jogo Pensei que ia dar Um último ataque E não deu Derrota para Sampdoria Por 3x2 Não preciso nem falar Que o Gabigol Vai ser o melhor Da partida 3 gols O cara acabou Com a gente E sinceramente Esse último gol Foi ridículo Da minha parte De tomar Eles chutaram 7 vezes No gol A gente 8 Ou seja Foi um jogo Muito equilibrado Eles jogaram muito bem E o melhor nosso No jogo foi o Barella Só aquele gol Já valia uma nota 10 Sinistro O que ele fez Mais uma sessãozinha De treino Com o Locatelli E o outro cara Que é o Lugano O jovem ali Notas B, C, B, B e C Locatelli Nossa Falta um fio Um nada Para chegar no over 80 Galera Chegou uma proposta De transferência Pelo Locatelli E 22 milhões Ele é jovem O preço está bom O valor está bom Só que o Locatelli Evolui muito ainda E ele é cria Da base do Milan Então vamos manter o cara Para manter um pouco De espírito Da equipe E também Espírito do clube E não ficar trazendo Só a gente ir fora Toda hora Então vamos recusar A oferta do Atlético Infelizmente A venda daquele atacante Zigoni Para o Union Lá da Argentina Fracassou Eles não conseguiram Chegar a um acordo salarial O Braunschweig Fez uma oferta Por esse goleiro jovem Eu não tenho o menor interesse Em ficar com ele Então Boa sorte parceiro Oitavas de final Da Copa da Itália Contra o Torino Galera E o nosso time titular Está descansado A gente vai com Donnarumma No gol Romagnoli E Jamerson Na zaga Cucurella Na esquerda E Meunier Na direita Aquele meio campo Monstruoso De Bacayoko Duas vezes melhor Do campeonato Nos meses de outubro E novembro Soler também Jogando muita bola Beirar de susto Que não preciso nem falar André Silva O novo titular do ataque A não ser que a gente Compre um outro atacante André Silva Vai continuar aqui No lugar do Diego Costa E o Jota Entra lá no lugar do Muniain Ele jogou muito bem Quando ele entrou agora No segundo tempo Da última partida Apesar de ter aparecido pouco Eu achei bom Tipo o controle de bola Que ele tem e tal Então vamos testar o time Assim com ele lá na frente Lendário Cinco minutos Tempo nublado Para cima deles Para passar para as quartas De final da Copa da Itália Tá aí o Sirigu No San Siro Lotado Para receber a pressão Dos torcedores do Milan A torcida roçoneira É boa demais galera Ia até falar um palavrão Mas vocês estão ligados O que ela é né Enfim O time está preparado E André Silva O novo titular Vai dar o kick off Vamos para cima dos caras Ganhar mais uma Beirar de chama Passagem do Meunier Ele corta para dentro E vai invadindo Ninguém para o Meunier Ele vai entrar na área Meunier Pode bater para o gol A bola foi travada Caraca O bicho foi indo Ninguém parou André Silva roubou a bola no ataque Botou para o Sussu De novo no Meunier Pode botar o Bacaioco Travado Ele puxa para a canhota E manda o cruzamento Na área No segundo pau A bola no Diogo Jota Fez o corte Boa Diogo Toca para trás Para quem chega Cucurela Bateu de direita Que não é a boa Olha o Soler Que bola para o Diogo Jota Toca para o Cucurela Ele toca atrás Meu Deus Quem é que bate para o gol Sussu Não foi Caraca mano Era para ter sido outro passe Olha o Bacaioco Para o Soler Viu a passagem do Bacaioco Para fora Que bela Jogada O Soler Viu ali Ele passando no meio Enfiou a bola com precisão Mas o Bacaioco chutando É meio naba Vocês estão ligados Galera Final de primeiro tempo É impressionante Aqui na ponta esquerda Quase ninguém consegue jogar bem É sempre um dos jogadores Que menos participa do jogo É o ponto esquerda No nosso time Eu não sei mais o que fazer Além de contratar Um ponto esquerda melhor Tá ligado A gente não vai mudar Nada aqui no time Mas enfim Segundo tempo tem que ser melhor Porque o Torino Tá segurando a gente Olha o Torino Chegando Boi Entrou na área Tocou atrás Quem é que chega Gol Do Torino Ele tocou atrás Eu achei que o cara ia bater Eu tirei o Donnarumma do gol Para tentar fechar um pouco o ângulo Se liga O Donnarumma saiu Mas ele devolveu no Boi Que só precisou escorar Basicamente Só deu um peteleco na bola Ela entrou 1x0 para o Torino Será que a gente vai ter Tomar a segunda derrota Consecutiva Olha o André Silva Passagem do Diogo J Na ponta Meu Deus do céu Tem muito espaço É só tocar no segundo pau Diogo J Para o Sussu Gol Do Milan Sussu Guarda o dele Numa boa arrancada Do Diogo J Pegamos os caras No contra-ataque O Diogo J Se posicionou muito bem Como um ponta Deve fazer Que é lá atrás Na linha Quase de impedimento Atrás do lateral Para receber a bola Na corrida Na velocidade Só teve o trabalho De rolar ali No segundo poste Na segunda trave Com o Sussu Chegando livre Sem goleiro Empurrou para o gol Mila 1 Torino 1 Nas oitavas de final Da Copa da Itália Olha a roubada de bola Aqui no ataque Diogo J Para o Berardi Passa o Bacaioco Pena que ele chuta mal Bate daí Bacaioco Que golaço E ele ia gritar gol Cara A bola foi na trave Como ele bateu bem Dessa vez Olha o Sussu nessa roubada De bola no ataque Bota ali Para o Silva Toca para quem chega Não acredito Diogo J Foi desarmado Na hora De chutar O gol certo Olha o Berardi Ali na jogada Ensaiada Bota ali No primeiro pau Para quem chega Gemerson Mão do Sirigu Vem o Torino Na ponta esquerda Os caras são perigosos Álvares invade a área Olha o cruzamento Donnarumma salvou a gente Vem o Torino Com o Boié Se levar um gol Agora é game over Boié Bateu para o gol E a bola fica no Donnarumma Vamos meter um contra-ataque agora Vai Donnarumma Bota lá na frente Será que o André Silva Ganha de cabeça? Ganhou Ai meu Deus Diogo J Domine Bota na frente Diogo Faz a parada Toca ali no meio Para quem é O susto Espera a passagem de alguém Meu Deus Demorou um século A bola vai com o André Silva Bateu A bola sobrou Meu Deus O zagueiro tirou em cima Da hora Caraca Seria o último lance Cara Ainda temos uma última chance Aqui no escanteio Jogadinha ensaiada Berardi botou na área Para quem chega de cabeça Na trave Não creio Parceiro Último lance do jogo O meu Nier subiu E botou na trave E agora É prorrogação Eu acho né Caraca Que zica Era para a gente ter virado Esse jogo Para a prorrogação Eu vou botar o Muni No lugar do Diogo Jota Que cansou um pouco E também Dar mais força Para o nosso meio campo Tirando o Soler E botando o Barella Descansado Olha o Torino Chegando na ponta Cruzamento Já o Emerson tirou bem A bola Sobrou no malucão Isolou Caraca Demos sorte Olha o Torino Chegando com o Álvares Ele chega ali na ponta Pode tocar para alguém E o maluco perdeu de novo Meu Deus Olha o Torino Agora eles vão guardar Álvares na frente do gol Cara Se os caras não fossem tão ruim Se a gente estiver jogando Contra o Real Madrid Contra o time grande A gente tinha perdido De 4x1 já esse jogo Olha a bola ali No Muni Para o Barella Que bola para a chegada ali Do André Silva Meu controle bugou Senão ele teria ido para o meio Bota para quem chega Barella Gol Do Milan Barella Faz o gol da virada Depois de tomar Três bolas Que a gente poderia ter tomado O gol Lá atrás E quem não faz Toma velho Isso aí Todo mundo sabe Também O Milan saiu No contra-ataque O André Silva Tentou tirar o corpo Dele da frente O Berardi Sei lá quem era E o Berardi E o Barella Bateu muito bem Fazendo o segundo gol Dele em dois jogos E decidindo Para a gente Boa garoto Olha o Torino Chegando mais uma vez Donnarumma salvou Que lindo Voleio do Boyer Caraca Os caras estão pressionando Vou botar o Bacambu No lugar do André Silva Aqui Porque a gente está Precisando de velocidade Para os contra-ataques Olha o Berardi Bacambu Para a passagem De quem É o Meunier Bateu Meu Deus Meunier Que isso Vem o Torino Atacando com todo mundo Final de jogo Eles vêm todo Para o ataque Cruzamento Na área Meunier Salva a gente Vamos tentar sair No contra-ataque agora Berardi Está morto 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 Para o Bacambu Ele espera Toca atrás No Barella Esse sim tem energia E de sobra Barella Bota na frente Para o Muni Para fechar o jogo Gol Do Milan Para carimbar O passaporte A nossa vaga Nas quartas De final da Copa Da Itália Mesmo tendo saído Atrás do placar A gente foi buscar A virada E quando o Torino Se mandou todo Para o ataque Para tentar o empate A gente matou Destruiu Acabou com eles No contra Muni Recebeu um bolão Do Barella E meteu o canhotaço Sem chances Para o goleiro Ali Parceiro Torino Vai sucumbindo Na frente Do maior da Itália O Milan Vai passando Boa Muni Final de partida O time comemora Donnarumma Dá um soco no ar Cucurela Bate palma Ali Cara O Susso comemora Com os colegas Também O Barella O herói Fez um gol Ali da virada E depois deu uma assistência Para o terceiro gol O Sirigu Está desolado A torcida do Torino Vai para casa chorando Hoje Mas é assim que é o futebol Tem vencedores Tem perdedores E aqui o Milan Saiu com a vaga Depois de uma virada Sensacional Parceiros Vamos ver quem foi melhor Do jogo O Barella Não poderia ter sido outro Um gol Uma assistência Show de bola Barella Nos últimos dois jogos Me tocou com força Galera Chegou uma proposta Do Arsenal Pelo Tchalianoglu E eu sei que vocês gostam Muito dele Ele de fato É um bom jogador Também não acho Nada demais A oferta de 28 milhões A gente consegue tirar Uns 30 e poucos Quase 40 milhões Eu acho E com essa grana Se a gente vender o Tchalianoglu E mais a grana Que a gente já tem Eu acho que dá para trazer O melhor ponta esquerda Da atualidade Cara Um craque mundial O Coutinho Para tomar de vez A vaga Ali na ponta esquerda Que ninguém consegue Se firmar como titular O Coutinho Chegaria para ser O dono absoluto Daquela vaga E seria uma contratação Muito de peso Para a gente jogar A Champions League Na próxima temporada Galera Me digam o que vocês acham Voltam no card agora Vendemos o Tchalianoglu Para o Arsenal Sempre pensando Que dá para contratar O Coutinho depois Ou provavelmente Dá para contratar O Coutinho depois Voltem aí Decidam se a gente Deve vender ou não Eu vou esperar Para dar a resposta O Donnarumma Nosso capita aí Veio agradecer Por ser um dos caras Que mais joga Disse que está gostando Muito do futebol dele Parabéns Donnarumma Está fechando o gol Quando a gente precisa Galera Aqui para o ataque Para substituir o Diego Costa Eu estava pensando Em comprar um atacante top Só que tipo Não dá para trazer Um atacante mais o Coutinho Tá ligado É ou um atacante Ou um Coutinho Então acho que a gente Vai esperar na próxima janela Para trazer um atacante top Por enquanto Eu acho que a gente Deveria ir atrás do Coutinho Claro vai depender Da votação de vocês Se vocês não quiserem Aí sim a gente Vem atrás De um atacante aqui O Lukaku está muito caro Daí eu pensei no Icard O Griezmann também Acho que vai estar muito caro Não vai ter grana Para contratar ele O Morata Acho que talvez Dê para trazer E enfim Outros caras aqui O Timo Werner Cara eu sei que muita gente Quer ele Sempre pede e tal Só que eu acho que ele é Todo mundo Todo mundo não Porque eu não acompanho muito O modo carreira Dos outros caras Que fazem modo carreira No Youtube galera Mas eu sei Pelas thumbnails aí Que vários deles Contrataram O Timo Werner É um jogador meio da modinha Assim como o Dolberg Então eu preferia Não contratar Tá ligado Se vocês quiserem A gente contrata Mas enfim Isso vai ficar Para o próximo episódio Dependendo do que vocês acharem Da venda do Tchalhanoglu Da chegada do Coutinho E tudo mais A gente vai vendo devagarinho Parceiros Muito obrigado por assistir até aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês curtiram Por favor Ah eu quero o Tillamans também Caraca Vai faltar dinheiro Se vocês curtiram Por favor Não esqueça de deixar o like No vídeo Para ajudar na divulgação Da série do vídeo do canal Se inscreva no canal Se você não for inscrito ainda Que tem modo carreira todo dia E você não vai querer perder Acompanhe aqui com a gente Parceiros E é isso aí A gente se vê na próxima Um abraço 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 Tchau.